Então vamos lá para o próximo item da pauta, é o último item com previsão de sustentação oral, que é o de número 8, processo 48.500.056.61.2017.73. Trata do estabelecimento da receita de venda de energia elétrica das centrais de geração núcleo elétricas ANGRA 1 e 2, a vigorar a partir de 1º de janeiro de 2018, o relator é o diretor Reivi Barros dos Santos e, como disse, há um pedido de sustentação oral. De acordo com o disposto na Lei nº 12.111, de 2009, o pagamento decorrente da geração da energia das usinas ANGRA 1 e ANGRA 2 deve ser rateado entre todas as concessionárias permissionárias ou autorizadas de serviço público de distribuição no sistema interligado nacional e sua receita decorre de tarifa calculada e homologada anualmente pela ANEL. A metodologia de cálculo da receita de venda de energia elétrica das centrais de geração núcleo elétrica ANGRA 1 e 2, pertencentes à elétrica nuclear, foi publicada na Resolução Normativa 695, de 15 de dezembro de 2016, que aprovou o submódulo 6.7 do PRORETE. Conforme o PRORETE, a receita de venda de energia elétrica das centrais de geração ANGRA 1 e 2 será calculada com a periodicidade anual, sendo definido um ciclo de revisões tarifárias periódicas a cada três anos, a partir de 1º de janeiro de 2016, e nos demais anos será realizado o reajuste tarifário. Após a audiência pública, 6.3.2015, foi aprovada a Resolução Homologatória 2006, de 2016, com o resultado da 2ª revisão tarifária periódica da eletro-nuclear. A Resolução Homologatória 2.193, de 16 de dezembro de 2016, estabeleceu a receita da eletro-nuclear para o ano de 2017. Em 1º de novembro de 2017, por meio da Carta P-396-17, a eletro-nuclear encaminhou a este relator pleito acerca da instrução do processo de registro tarifário para o ano de 2017. A Resolução Homologatória 2.354, de 5 de dezembro de 2017, estabeleceu, dentre outros, as cotas à parte e os montantes anuais de energia referente às usinas ANGRA 1 e 2, que deverão ser alocadas às distribuidoras no Sistema Interregado Nacional em 2018. E, em 12 de dezembro de 2017, foi emitido a detecta 369 da SGT, com o cálculo da receita de venda das centrais da geração ANGRA 1 e ANGRA 2, a vigorar a partir de 1º de janeiro do ano de 2018. É o relatório. A sustentação oral será feita pelo senhor Leonardo Santos Guimarães, que representa a Eletrobras Termonuclear SA. Bom, senhores diretores, boa tarde. Senhor procurador, senhor secretário, eu aproveito a oportunidade para saudar, em especial, o doutor Reive, que está encerrando o seu mandato, e, coincidentemente, ao relator do nosso processo, desejando a ele muitas felicidades nessa nova etapa de vida que o senhor vai estar iniciando em breve. O ponto, vou ser rápido, senhores, vou ser bastante conciso, é só relembrando, e eu acho que é um tema que nós temos que reconhecer, é essa completa hoje exatamente cinco anos que a ANEL passou a fazer a definição da tarifa das usinas de ANGRA 1 e 2, esse é o quinto processo, tivemos duas revisões, no primeiro processo foi o doutor Romeu até o relator, o segundo processo de revisão o doutor Tiago, e o próximo processo deverá ocorrer no final do ano que vem. E nós tivemos que reconhecer o grande esforço, que eu entendo, esforço e até, em certa medida, paciência, tanto dos técnicos quanto da diretoria da ANEL, de tentar entender as particularidades da nossa atividade, que é uma atividade que é uma competência da União, da qual nós somos delegados. Então, é uma coisa bem particular, não só pelo aspecto técnico, propriamente dito, mas também pelo aspecto institucional. A gente reconhece aqui o grande esforço dos técnicos da ANEL no entendimento, a grande abertura para escutar todas as nossas posicionamentos, todas as nossas dificuldades de criar esse marco específico, que são as únicas usinas nucleares em operação no país. Então, foi uma novidade, vamos chamar assim, para a ANEL, esse exercício dessa regulação. Então, a gente queria muito agradecer a boa vontade, a disponibilidade e a paciência dos técnicos e os diretores de terem nos escutado sempre em todos esses processos ao longo dos cinco anos. No processo atual, nós passamos por um processo de reajuste, e o tema, o único tema que nós fizemos um pleito ao diretor relator, se refere ao combustível nuclear. E o combustível nuclear tem uma particularidade bastante, muito específica, e daí está até o esforço dos técnicos e dos próprios diretores para compreenderem o funcionamento, porque ele tem características únicas, ele tem um ciclo de produção de dois anos e tem uma vida durante a produção de energia de três anos. E o nosso fornecedor é monopolista, o nosso fornecedor é a indústria nuclear do Brasil, que também é o delegado da União para o exercício do monopólio constitucional sobre os materiais nucleares. Então, são peculiaridades não só de natureza técnica, mas também de natureza institucional. Então, tanto essa evolução ao longo do tempo, esse aperfeiçoamento do modelo de regulação que a ANEL vem aplicando, ele, em 2016, aliás, processo de 2015, foi a mudança do combustível nuclear de parcela B para parcela A, entendendo que nós temos esse fornecedor monopolista, e ele que faz os seus preços, e a gente tem esses compromissos de pagamento com eles, então isso está muito mais associado a uma parcela A do que propriamente a uma parcela B, como era até final de 2015. E um problema que essa transição da parcela B para a parcela A foi justamente fez por um acúmulo de uma rolagem de faturas, dos quais nós não tínhamos caixa suficiente para fazer os pagamentos, e rolávamos para o outro ano, e a situação começou a ficar bastante crítica sobre esse aspecto, e foi tomada essa decisão de mudança. E, efetivamente, o pleito que nós fazemos, no reajuste passado, nos foi concedido, em caráter excepcional, justamente essa rolagem, a consideração das faturas que foram recebidas, recepcionadas no ano, mas por carência de caixa naquele ano, só são pagas no início do ano seguinte. Naquela época, naquele outro reajuste, esse valor montava cerca de R$ 120 milhões, após um grande esforço que acabou sendo comprometido, nós tínhamos o compromisso de eliminar esse problema ao longo do ano de 2017, porém, nós tivemos enfrentando outros tipos de dificuldades associadas ao próprio nosso fluxo de caixa, referente a passivos, referente à construção de Angra 3, que nós tivemos que honrar, em especial junto ao BNDES, o que nos impediu de conseguir ter o caixa para fazer esse complemento plenamente e nós rolamos, de novo, para o ano que vem, cerca de R$ 81 milhões em faturas que serão pagas no início do ano que vem e que não foram consideradas agora na apuração da parcela A. Então, o nosso pedido, nosso pleito, seria o mesmo pleito do ano passado, considerando que nós conseguimos fazer uma redução aí de cerca de um terço daquele problema que vinha daquela transição e esperamos que, no próximo ano, consigamos fazer uma redução significativa se o problema da dívida associada à Angra 3 foi equacionado, e todos nós esperamos, nós conseguimos fazer esse ajuste no ano que vem, de forma que, na próxima revisão, não seja necessário pleitear essa excepcionalidade. Bom, mais uma vez, eu agradeço muito a atenção dos senhores, agradeço especialmente a dedicação e a paciência do Dr. Reis de nos escutar, junto com toda a equipe das superintendências técnicas, e agradeço os senhores e esperamos que, no ano de 2018, nós consigamos, efetivamente, eliminar esse problema, essa solicitação de excepcionalidade, nós já conseguimos reduzir significativamente, mas conseguir zerar, vamos chamar assim, esse problema no final desse ano. Muito obrigado. Obrigado, senhor. Procuradoria. Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. No reajuste tarifário anual, a receita fixa das centrais de geração Angra 1 e 2 é obtida pela soma da parcela A, parcela B e componente financeiro denominado de parcelas de ajuste. De acordo com o submódulo 6.7 do PRORET, a parcela B definida no último processo tarifário deve ser atualizada pelo IPCA para o presente processo. Já a parcela A será composta pela soma dos seguintes itens, custo de transmissão, rede básica e conexões, encargos setoriais, fundo de descomissionamento e custo de combustível nuclear. tarifário de R$ 112.197.029,02. Os encargos considerados somam R$ 83 milhões e estão detalhados a seguir a TFSE definida no âmbito do próprio processo tarifário com aplicação da alíquota regulatória de 0,4% sobre a parcela B, RGR definida o despacho de 2.927 de 13 de setembro de 2017 e, finalmente, o INS constante da carta do INS 1.644 DGL 2017 de 1 de dezembro de 2017. Em relação ao fundo de descomissionamento, trata-se da composição do fundo financeiro necessário ao desmantelamento das centrais de geração ANGRA 1 e 2, após os seus respectivos desligamentos. E, para seu calo, considerou-se a estimativa de recursos necessários para o descomissionamento das centrais de geração, a vida útil remanescente e estimada das usinas, a cobertura tarifária concedida anteriormente e o retorno em dólar de 2% ao ano até o prazo final estimado das usinas e um valor médio da taxa de câmbio de R$ 3,34,00, referente ao período de 2015 a 2017, conforme procedimento estabelecido no submódulo 6.7 do PRORETE. Para o ano de 2018, o fundo de descomissionamento resultou em cobertura tarifária no valor de R$ 131.655.109,90. Cabe esclarecer que, para o cálculo da cobertura tarifária referente ao fundo de descomissionamento, a SGT considerou o novo estudo apresentado pelo eletronuclear por meio de relatório ACST PDT-014-2017, de 6 de novembro de 2017, que atualizou o estudo anteriormente apresentado no plano preliminar de descomissionamento, plano esse de nome PDT-SNT-001.14. A nova estimativa de custo de descomissionamento foi aprovada pela diretoria executiva da eletronuclear por meio da resolução RDE 1378.003, barra 2017, isso em 7 de novembro de 2017. Além disso, por meio da carta ALI.T-074.17, de 28 de novembro de 2017, a eletronuclear encaminhou o referido relatório à Comissão Nacional de Energia Nuclear, conforme determina o artigo 15 da resolução QNEM de 133 de 2012, e devido ao tempo exíguo, QNEM que possui a prerrogativa de se manifestar, caso necessário, acerca dos valores apresentados no relatório, ainda não apresentou as suas eventuais considerações. No entanto, caso o estudo venha a ser reprovado pelo QNEM, o cálculo da cobertura tarifária referente ao fundo de descomissionamento do próximo processo tarifário deverá ser considerado os valores constantes do último estudo aprovado e eventuais ajustes necessários que deverão ser realizados. Ressalto que o novo plano de descomissionamento apresentado eleva a cobertura tarifária de R$ 62.889.619,56 para R$ 131.655.109,90, um expressivo aumento de quase 110%. Por tratar-se de parcela de custos com importante impacto tarifário, julgo prudente que a SRG deva ter um maior protagonismo em sua definição, avaliando e validando os valores considerados pela CGT, de modo que eventuais divergências deverão ser consideradas na próxima revisão tarifária. Quanto ao custo de combustível, foi adotada a média de faturamento dos anos de 2016 e 2017, que resultou em R$ 591.692.731,46. A parcela B foi obtida, foi de R$ 2.5151.736,00, aliás, R$ 12.051.736.4,00, resultado da aplicação da variação do IPCA de 2,804% sobre a parcela B, que foi de R$ 1.995.729,088,20, isso definido no reajuste anterior. Quanto aos componentes financeiros, as parcelas de ajustes foram calculadas considerando em regime de competência a cobertura tarifária mensal concedida no ano de 2017 e os valores mensais pagos referentes aos custos de rede básica, conexão e encargos setoriais. Foi apurada ainda a parcela de ajuste associada à aquisição de combustível nuclear no ano de 2017. Foi considerada a diferença entre a cobertura tarifária concedida no processo anterior e os pagamentos efetivamente realizados pela empresa. Os pagamentos efetivamente realizados pela Eletronuclear em 2017 foram validados pela Superintendência de Justificação Econômica e Financeira, conforme memorando de número 667 de 2017, em 28 de novembro de 2017. Ocorre que, por meio da carta P-396 de 2017, a Eletronuclear pleiteia o reconhecimento tarifário no valor de R$ 81.591.432,35, referente às faturas emitidas em 2017, cujo efetivo pagamento será adiado para 2018 devido a problemas de fluxo de caixas enfrentados pela empresa. Em relação a esse pleito, é recorrente a alegação da Eletronuclear de desequilíbrio entre a sua capacidade de pagamento e os custos efetivos com o combustível nuclear, causado, conforme alega, pela grande variação cambial observada nos últimos anos e também pela cobertura tarifária insuficiente para fazer frente aos compromissos firmados com a INB. Esse descasamento teria causado a transferência de pagamentos de um montante significativo de faturas para os anos posteriores, bem como obrigou a reprogramação de atividade de produção das recargas de ANGRA 1 e ANGRA 2, gerando um alegado descompasso no fluxo de caixa da Eletronuclear com a constante rolagem anual das faturas. O submódulo 6.7 do PRORETE estabelece a inclusão na cobertura tarifária da Eletronuclear de uma previsão baseada no faturamento anterior, enquanto que na parcela de ajustes são admitidas apenas as faturas pagas. No entanto, considerando o frequente deslocamento no pagamento de faturas já emitidas, conforme informado pela empresa, o resultado da aplicação da regra é a criação de dois movimentos tarifários contrários em processo subsequente, sendo o primeiro negativo, causado pela comparação do pequeno valor pago frente à cobertura tarifária integral, já que houve a rolagem das faturas, e o segundo positivo, observado após a consolidação desse pagamento em 2018, o que pode causar aumento no componente financeiro e, consequentemente, na tarifa. E esclarece que no processo de ajuste anterior, a Eletronuclear fez solicitação semelhante, na qual foi acolhida pela diretoria colegiada da ANEL, conforme consta no processo 48.500.005310, de barra 2016, de disto 81, e nessa oportunidade foi considerado um montante de R$ 121.912.039,20. Isso referente à fatura de 2016, que seriam pagas apenas em 2017. Adicionalmente, ao propor tal excepcionalidade no processo do reajuste anterior, o diretor relator daquele processo fez a seguinte consideração em seu voto, que foi acompanhado pelos demais diretores. Ao adotar essa regra excepcional de 2016, deve-se observar, no entanto, regras que preservem o consumidor. Ao assumir que essas faturas serão pagas com atraso em 2017, com recurso arrecadado na receita da empresa em 2016, propõe-se que sejam devolvidas às distribuidoras cotistas as diferenças obtidas na remuneração financeira, considerada a taxa Selic, aplicada sobre o do décimo da cobertura tarifária em atraso, no período entre o mês de competência até o efetivo pagamento da respectiva fatura. Dessa forma, no presente processo de reajuste, foi calculado um componente financeiro a ser devolvido às distribuidoras cotistas no total de R$ 703.180,98, devido à remuneração financeira com o conselho da taxa Selic, aplicada sobre o do décimo da cobertura tarifária em atraso do processo tarifário anterior. Diante do exposto, proponho que, novamente, esse processo tarifário, uma flexibilização da regra aprovada para o cálculo da parcela A, de ajuste, desculpe, da parcela de ajuste, a qual poderia considerar, na análise, o pagamento do montante de R$ 81.591.432,35, referente a faturas relativas às competências de 2017, mas que serão pagas, de fato, apenas em 2018, reduzindo, desse modo, o efeito negativo do componente financeiro, nesse momento, o que pode contribuir com a correção do fluxo de caixa da eletro nuclear. Além disso, analogamente ao que foi proposto no processo de ajuste anterior, e assumindo que essas faturas serão efetivamente pagas com atraso em 2018, utilizando recursos já arrecadados na receita da empresa de 2017, proponho também que sejam devolvidas às distribuidoras cotistas as diferenças obtidas na remuneração financeira, utilizando taxa de juros selic, aplicada sob o do décimo da cobertura tarifária em atraso, no período entre o mês de competência, até o efetivo pagamento da respectiva fatura. Finalmente, aplicando-se às considerações propostas, a parcela de ajuste da eletro nuclear, resulta em R$ 31.447.326,36, conforme tabela a seguir. Então, aí temos os valores explicitados, considerando a parcela de ajuste, ele basta conexão RGE e tarifa de fiscalização, parcela de ajuste de combustível e parcela de ajuste das faturas. Com relação à tarifa das centrais geradoras ANGRA-1 e ANGRA-2 para o ano 2017, considerando os valores consolidados na nota técnica 369-2017 da SGT, bem como a discussão apresentada neste voto, apresento na tabela a seguir o comparativo entre os valores propostos para o ano 2018 e o último processo tarifário. Então, nós temos na parcela A uma receita fixa, considerada R$ 929.799.857, e uma receita fixa, isso para 2018 e 2019, e que corresponde a um impacto no reajuste de 5,18%. Com relação à parcela B, entre o processo anterior e atual, uma variação de 1,81%. Parcela A mais parcela B dá 6,99%. Uma parcela de reajuste dá uma componente negativa de 0,31%, com o PIS e COFINS com uma variação positiva de 0,71%. Portanto, a receita fixa com uma variação de 7,4%. Destaca-se que a atualização da parcela B teve um impacto de reajuste de 1,81%, isso em função da variação do IPCA no período. A parcela A contribuiu para um aumento de 5,18%, decorrente do aumento do fundo de descombustionamento e no custo de combustível. Finalmente, os componentes financeiros tiveram um impacto negativo de 0,31% na compulsão da receita fixa de 2018. Portanto, a tarifa de R$ 240,80 por megômetro hora deverá ser considerada no reajuste tarifário das concessionárias de distribuição cotista, referente ao ano de 2017. Esse valor foi construído a partir da receita fixa e montante anual da energia elétrica a ser rateado entre a distribuição cotista de 1.572 megawatts média, já deduzido de perda e do consumo interno. Portanto, com apoio nesta fundamentação e no disposto do processo 48.500.005661-2017-73, voto por aprovar a receita fixa de R$ 13.316.446.014,38, para o ano de 2018, que resulta na tarifa de R$ 240,80 por megômetro hora, determinar que a ICSG avalie e valide os custos, o novo estudo do plano de descombustionamento apresentado pela Eleta Nuclear por meio do relatório ACST 014-2017, de 6 de novembro de 2017, que atualizou o estudo anteriormente apresentado no plano para a limidade de descombustionamento PPD SN.T.001.14. É o voto. Em discussão? Em votação? Eu voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. e proclamo que a diretoria decidiu por aprovar a receita fixa de R$ 3.316.446.014,38, para o ano de 2018, que resulta na tarifa de R$ 240,80 por megômetro hora, e determinar que a ICSG avalie e valide os custos, o novo estudo do plano de descombustionamento apresentado pela Eleta Nuclear por meio do relatório ACST 14-2017, 6 de novembro de 2017, que atualizou o estudo anteriormente apresentado no plano preliminar de descombustionamento PPD SN.T.001.14. Próximo item.